Ué, quebrou? Nossa, cara, acredito que o ar-condicionado deu defeito? Tá calor aí? É, tá meio quente, eu não sei o que acontece, de uma hora pra outra ele tá subindo a temperatura, depois ele tá quente, depois tá frio de novo, aí volta a funcionar, não sei. Acho que eu vou chamar o técnico pra dar uma olhada, assinar alguma garantia, alguma coisa assim. Terça-feira é quando começa mais um Lock News trazendo pra você mais informações e novidades do mundo da tecnologia e do hardware. E por falar na presente data, depois de algumas terças-feiras sumido, ele voltou. Sim, o AMD Rafael, não, não o Tartaruga Ninja, voltou a figurar nas notícias por meio dos leakers, o Nananananice Mining, não, não foi nenhum erro de edição de áudio, o cara chama Nananananice, e Greymon55, o nosso vazador digital virtual, que trouxeram informações a respeito da sua variante mobile, o Rafael H. Segundo os vazamentos, a AMD está preparando modelos do Rafael com 16 núcleos e TDP de pelo menos 45 watts, pra brigar com o Alderlich no mercado de notebooks high-end, o que parece ser um belo de um upgrade em relação aos modelos atuais e até mesmo sobre o Rembrandt, que só deve chegar ao mercado daqui 3 meses. Afinal, além de dobrar o número de cores, o Rafael deve usar a arquitetura Zen 4, incluir um pequeno vídeo integrado RDNA 2 e ser fabricado em 5 nanômetros pela TSMC. Por se tratar do sucessor de um produto que ainda nem sequer foi lançado, não existe previsão para o lançamento do Rafael H. Mas seria interessante se ele chamasse Rafael na hora H. Ai, por favor, AMD. Porém, a sua versão de desktop, sim, aquela cuja placa-mãe tem um codenome Splinter e nem é zoeira, é verdade mesmo, deve chegar no mercado no final de 2022. E vocês, estão ansiosos pela chegada do Rafael para o mercado mobile? Deixa aí nos comentários. E falando em ansiedade, os engenheiros da Microsoft, digo, a Microsoft, que devem estar sofrendo desse mal. Afinal, o novo Windows 11 trouxe consigo um novo recurso, digo, bug, um novo bug, responsável por matar o desempenho do cache L3 das CPUs Ryzen, o que, segundo a AMD, poderia causar uma redução de até 15% no desempenho em alguns jogos. Após uma primeira e má-sucedida tentativa de desativar o recurso, o que aconteceu por agravar ainda mais a situação e fazer o pessoal adepto das conspirações especular que isso havia sido feito de maneira proposital, para beneficiar o Alderlick nos reviews do lançamento. Em uma segunda tentativa, a Microsoft finalmente parece ter conseguido resolver o problema, liberando a atualização aos participantes do programa Windows Insider, que além de ter o benefício de pegar os primeiros bugs, também tem o benefício de testar os patches que não corrigem os bugs e trazem outros, mas que às vezes corrigem os bugs. Só às vezes. Que bom que depois de duas tentativas, a Microsoft conseguiu resolver o bug, né? Parece que persistência é algo necessário para trabalhar lá. E vocês, estão persistindo? Estão testando aí o Windows 11? Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando do sistema operacional e dos novos bugs, se vocês chegaram a experimentar. E por falar em persistência, além da Microsoft, a Intel também é uma empresa que tem como virtude a persistência, pois após anos patinando com o processo de 10 nanômetros que estava on track, ou seja, nos trilhos, talvez os trilhos fossem só para a direção errada, mas estava nos trilhos. Isso desde 2015, finalmente temos datas oficiais para o lançamento das primeiras CPUs de desktop fabricadas nesse processo. Claro, é do Alder Lick que estamos falando, e como não poderia ser diferente, o pessoal do WCCF Tech quem vazou as datas. Segundo as informações, os novos modelos estão liberados para os anúncios e pré-venda a partir do dia 27 de outubro, enquanto os reviews e vendas devem vir no dia 4 de novembro. Outro detalhe interessante é que, a princípio, a Intel só deve lançar os modelos K e KF e as placas-mãe baseadas no chipset Z690. Os demais modelos, com TDP de 65 watts e placas-mãe com chipsets B e H, os mais baratos, devem chegar só no começo de 2022. Só espero que depois de tanto tempo esperando, a gente finalmente tenha um lançamento com tudo certinho funcionando, né? Afinal, acho que isso não é pedir demais. Ou será que é? É claro que é, né? Em pleno século XXI, quantos lançamentos você viu com tudo funcionando direitinho desde o dia 0. Ainda mais em algo com arquitetura tão diferenciada como o Alder Leake. Então, recentemente, a Intel divulgou um guia para desenvolvedores a respeito de seus novos processadores. E, como não poderia ser diferente, o pessoal do Gamers Gospel acabou encontrando algumas surpresas não muito agradáveis ali. Fui fechar a porta dos bugs. Você certamente já deve ter se deparado com jogos que usem proteção contra a pirataria, também conhecido por DRM, o que você pode conhecer por Denuvo, Securom, entre outros. Pois é, segundo o tal guia, por conta da arquitetura diferentona, esses softwares devem ter problemas com o Alder Leake, sendo necessário patches para que eles consigam detectar corretamente as novas CPUs, e você consiga efetivamente jogar. O problema é, muitos títulos antigos já não devem receber atualizações, e assim, sem atualização, sem jogo. Apesar disso, definitivamente, ser uma má notícia para muita gente, eu tenho aqui uma boa notícia de algo que, sem dúvida, vai rodar nos Alder Leake muito bem. E qual é a notícia? Essa mensagem do nosso anunciante. E aí Música Música Logo depois dessa rápida mensagem do nosso anunciante, é a hora das notícias rapidinhas. Que só não são mais rápidas do que a Microsoft. Sim, eles quebraram ainda mais as coisas no Windows 11. Se por um lado a Microsoft conseguiu consertar o bug dos Ryzen, tudo bem que na segunda tentativa, o problema agora parece ser as impressoras, onde um brother da Brother, que é uma empresa japonesa que fabrica esses periféricos, disse que boa parte de suas impressoras estão tendo problemas para funcionar no novo sistema. Ao que parece, o Windows 11 não está detectando corretamente impressoras ligadas às portas USB, de maneira que 92 modelos da Brother não estão funcionando corretamente no novo sistema, apresentando problemas de comunicação com os softwares, além da impossibilidade de se alterar as suas configurações. A Microsoft disse estar investigando os problemas e que um remendo, ou dois, devem vir em futuras atualizações do sistema. Previsão para correção? Nem o Bill Gates deve saber. Então se você está precisando imprimir alguma coisa muito urgente aí na sua impressora Brother do Windows 11, você vai ter que recorrer a algum Brother para imprimir para você. O que comprova que os early adopters do Windows 11 parece que entraram numa fria, pelo menos alguns deles. Mas falando em gelada, não é só de mico que vive a Microsoft, digo, a Microsoft, pois dessa vez eles acertaram. Lembram aquele vídeo anunciando a produção da tal mini geladeira do Xbox Series X do meme? Um que apareceu muitas terças-feiras atrás, pois ela realmente virou realidade e acabou de entrar em pré-venda. A geladeira que está mais para um frigobar tem visual virtualmente idêntico ao do console e permite armazenar até 12 latinhas, além de ter um espaço para armazenar lanches na porta. Se interessou e gostaria de comprar uma? É bom que você esteja morando nos Estados Unidos, Canadá ou Europa. Pois a princípio ela só deverá ser vendida nessas regiões, a um custo de 100 dólares. Pelo jeito, morar no Brasil é uma fria maior do que a geladeira. Pelo menos se você tiver interesse em comprar uma. E se você não tem o PC Gamer para jogar aqueles jogos pesados da sua biblioteca, o GeForce Now finalmente chegou no Brasil. Se bem que ele está com um pouquinho de fila e tudo mais. Ah, e se você quiser ficar sabendo de todos os detalhes de GeForce Now no Brasil, acompanha o vídeo que o Robson fez aqui no canal. Mas pior do que ter interesse em algo e não ter disponível para venda na sua região, é não ter o que vender por falta de componentes. Pois é exatamente isso que aconteceu com os fabricantes de celulares. É celular ou smartphone? Não sei se é errado falar celular hoje em dia. Porque ninguém usa celular para fazer ligações, exceto o pessoal do telemarketing. Segundo um relatório do Canalyses, as vendas globais desses aparelhos caíram em 6% no terceiro trimestre de 2021. E o motivo por trás é a falta de chips e componentes eletrônicos, que segundo as empresas do setor, deve perdurar pelo menos até metade de 2022. As consequências disso? Custos de fabricação subindo e pouco ou nenhum espaço para redução de preços no final do ano. Ainda sobre o mercado de smartphones, a Samsung continua como líder de mercado, mantendo 23% do mercado, enquanto a Apple apresentou um crescimento de 3% entre o terceiro trimestre de 2020 e de 2021, ficando com 15%, seguida pela Xiaomi, que se manteve estável nos 14%. Sem sunga ou sem chip? Eis a questão. Você, fã de GTA, que mal vê a hora de zerar pela enésima vez os clássicos e está contando segundos para o GTA Trilogy Remaster sair? Um membro da GTAForus.com postou aquela que pode ser a descrição dos jogos remasterizados, assim como os requisitos mínimos. A descrição diz que os jogos devem ter iluminação, texturas, controles remodelados para o padrão GTA V. E a respeito dos requisitos mínimos, consta como uma GTX 760, que é algo maior que uma GTX 660 recomendada para o GTA V. Mas se o teu negócio não é smartphone, mas sim uma placa-mãe, com o lançamento dos Alderlick por perto, chegou a vez do leaker Momomoo US vazar informações a respeito das placas-mãe LGA 1700. Ao todo, são esperadas 98 diferentes placas Z690 para o lançamento dos Alderlick, onde a ASUS deverá ser a fabricante a oferecer mais modelos, com 30 opções diferentes, seguida pela Gigabyte com 27, MSI com 24, ASRock com 14, NZXT com 2 e Biostar com apenas uma, onde boa parte dos modelos possuem variações DDR4 ou DDR5. A listagem não diz nada a respeito do preço ou disponibilidade dos modelos no lançamento, porém, dadas as circunstâncias, não dá para esperar notícias tão animadoras assim. Porque quem parece animado mesmo é o pessoal da Ubisoft, pois depois da polêmica da rinha de galo no Far Cry 6, agora eles divulgaram um vídeo promocional no jogo contando com a participação do grupo El Chan, o qual certamente muita gente aí vai se lembrar por um, ou talvez dois motivos. E vocês, millennials, curtiram aí a divulgação do El Chan e da Ubisoft? Pegou a vocês aí em algum ponto? Nem que seja o DNA, data de nascimento avançada? Deixa aí nos comentários. Parece que não é só a China que não anda feliz com as criptomoedas, já que a Valve decidiu remover da Steam todos os jogos que fazem uso da tecnologia blockchain, que envolvem venda de itens com dinheiro real, no caso as criptomoedas NFTs. A justificativa é que vários desses jogos são acusados de serem scans, ou mesmo em esquemas de Ponzi, as famosas pirâmides. E se o objetivo é atingir determinado público-alvo, nada como incluir a palavra GAMER no nome do produto. É PC GAMER, cadeira GAMER, mesa GAMER, fone GAMER, celular GAMER e agora temos também o CARRO GAMER. Sim, ao menos é isso que a startup californiana IndieV pretende entregar. A empresa anunciou um protótipo chamado Indie One, que é o carro compacto que, segundo eles, deve vir por cerca de 45 mil dólares e será lançado até o final de 2022. Pensei que era uma empresa indiana, Indie One. Os indianos vão ficar muito putos de terem roubado a ideia do carro elétrico deles. Encaixar perfeitamente Indie One, perdendo dinheiro. Mas qual seria o diferencial de um carro GAMER? Potência? Torque? RGB? Nada disso foi informado pela empresa, porém, foi dito que o carro integra um supercomputador equipado com um Core i7 e uma RTX 2080, além de duas telas touch de 15 polegadas e um modem 5G. Eu fico imaginando o vendedor do carro tentando convencer. Olha, meus senhores, esse negócio de potência, autonomia, isso é tudo coisa do passado. Sabe o que esse carro faz? Roda a Crysis. Nice. O CEO da Intel, Pete Gelsing, afirmou em uma entrevista que espera que a Apple volte a usar processadores Intel, confiante que os novos Alderlakes serão bons o suficiente para isso. Essa não é a primeira vez que ele faz uma afirmação tão carregada de confiança. Alguns dias atrás, ele disse que a liderança da AMD acabou com os novos chips de 12ª geração que estão por vir. Veremos se isso é verdade ou apenas um blefe. Falando em Crysis, um youtuber conhecido por Joker Productions jogou no ventilador um reviewer's guide para o Crysis Remastered Trilogy, o que provavelmente deve ter causado uma pequena Crysis... Haha, uma Crysis Crise, entendeu? Na Crytek. Acho que a Crytek vai Cry... O documento conta com o sumário dos pontos que o reviewer deve ou não destacar em suas impressões. Por exemplo, a Crytek não quer que você mencione que o Crysis Warhead não faz parte do pacote, nem ficar destacando muito os gráficos ou multiplayer, que não existe. Mas sim que o jogo tem bom desempenho nos consoles e roda muito bem neles, além de existir a opção de comprar os jogos separados caso ele já tenha o primeiro remaster. Em tese, isso não deveria ter sido divulgado, mas agora que já foi divulgado, o que vocês acharam desse reviewer's guide da Crytek? Deixa aí nos comentários. E essas foram as notícias rapidinhas. Que só não são mais rápidas do que quem? Haha, quem? Quem mais? Sempre eles. Os mineradores. Em tempos de mudança climática, é certo que muita gente se preocupa com o impacto ambiental da mineração. Afinal de contas, a atividade apresenta consumo de energia elevado e, dependendo da matriz energética do país em questão, pode acabar contribuindo bastante com a emissão de gases estufa. Porém, uma empresa de mineração canadense chamada Mind Green está trabalhando em uma solução em parceria com a companhia elétrica local. A ideia dos caras consiste em recapturar o calor emitido pelos componentes, utilizando um sistema de imersão em água, a qual deve ser distribuída para os serviços de distribuição de água quente da região, dispensando a queima de gás natural para aquecimento de água. Em larga escala, é esperado que cada sistema seja capaz de atender até 100 residências e prédios comerciais, com a venda do calor sendo negociada em contratos de longo prazo. A Mind Green espera ter o sistema instalado e operando até o início do inverno no hemisfério norte, de maneira que essa deve ser a primeira operação em larga escala da companhia. Bem interessante o sistema dos caras, né? Mas sabe o que deve ser ainda mais quente do que isso? Sabe? Claro que sei. Essa é a dica de promoção da semana. E a dica de promoção da semana é a RX 6700 XT Red Devil, da PowerColor. Ela está custando R$ 6.200, então corre que é em quanto durar os estoques. E caso você esteja interessado, o link está aqui na descrição desse vídeo, logo abaixo do botão de curtir e se inscrever no canal e acima dos comentários. Mas corre porque pode acabar extremamente rápido. E por falar em extremos, esse é um lock news de extremos. Se um monte de gente entrou em uma gelada nas rapidinhas, agora as notícias estão cada vez mais quentes. E novamente com mineradores aprontando. Depois de proibir criptomoedas e bloquear o acesso a sites relacionados... A China. Está tendo problemas com mineradores. Os caras continuam agindo mesmo assim. Dessa vez, os mineiros deram um passo adiante na ousadia e resolveram roubar energia do próprio governo chinês, além de usar equipamentos disponíveis nessas repartições para mineração. Na província de Jiangsu, os caras chegaram a usar 260 mil kilowatts hora só na mineração. E na província de Zhejiang, 183 operações de mineração com recursos públicos foram encontrados. E vendo aqui o setup dos caras, tem um ali que além de ter um cabo satã amarelo aparecendo, o cara colocou um ventiladorzinho de taxista para refrigerar a GPU. Fique só imaginando o nível de migué que o Augustinho Carrara chinês vai ter que dar lá na polícia chinesa para não ir parar no gulag chinês depois de minerar com esses chips nas repartições públicas. E por falar em chips, mais mineiros a partes, nessa terça-feira também foi a data da Apple anunciar seus novos chips, os chamados M1 Pro e M1 Max, que devem equipar os novos MacBook Pro. E segundo a empresa da Maçã Comida, esses são os chips mais poderosos que eles já construíram. Os SLCs, que são fabricados pela TSMC no processo de 5 nanômetros, prometem manter o alto padrão de eficiência energética encontrado já no M1, onde o M1 Pro deve vir com até 10 cores para o CPU e 16 na GPU, uma Neural Engine capaz de processar até 11 trilhões de operações por segundo e até 32 GB de memória unificada, oferecendo até 200 GB por segundo de largura de banda com os dois chips LPDDR5. Já o M1 Max também deve vir com 10 cores para a CPU, porém a GPU vem com 32 cores, além de 64 GB de RAM com consideráveis 400 GB por segundo de banda disponível. No que diz respeito à GPU integrada, ela promete entregar até 10.4 Teraflops, o que é meio que comparável a uma RTX 2080. Não foi dito uma palavra sequer a respeito dos preços, mas acho que ninguém em sã consciência espera que um computador equipado com um chip estimado em cerca de 430 milímetros quadrados fabricado no último processo disponível e com uma maçã comida gravada no chassi vai ser barato, né? Bem legal esses chips com arquitetura ARM, né? Pena que eles também vão custar um ARM e uma LEG. Mas se você está aterrorizado e com medo de perder os seus membros para a Apple, você deveria conferir a dica de games gratuitos da Epic. Pois toda semana eles têm jogos grátis para você e dessa vez o jogo grátis é o Among the Sleep Enhanced Edition, que é um jogo de terror onde você é uma criança presa em um pesadelo, o que não deve ser muito diferente dos preços praticados nos produtos eletrônicos atualmente. E se você ainda não pegou os jogos da semana passada, corra, pois o jogo de zumbi cujo nome me dá até falta de ar e o pack do Paladins ficarão disponíveis até o dia 21 de outubro. Não perca! Não perca também o mais importante evento do YouTube, que é deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar aí os seus comentários. Por quê? Por quê? Porque a gente quer saber o que vocês acham de todas essas maravilhosas notícias, que não estão sempre por aí, né? Afinal, elas só voltam na terça-feira, quando tem mais um Lock News. Tchau, tchau!